Na entrevista aqui em nossos estudos, estamos recebendo duas jogadoras do Tiradentes, a Yasmin e a Tauana, que estão conosco aqui. Sobre essa matéria que vocês viram agora, é fundamental, né? A pessoa está bem, com a cabeça no local, tranquila, psicológica, para fazer qualquer atividade física, principalmente no futebol, como é o caso de vocês. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Começo por Yasmin. Yasmin, como é que está preparada psicologicamente para uma atividade física e no futebol profissional, como é o caso de vocês? Ah, super importante, né? Porque você, com a cabeça boa, você desenvolve, você fica bem para fazer a atividade. Isso, agora Tauana, muitos não acreditam, não, disseram, ah, isso é que quer dar migué, mas não, não, ou você está bem preparado, então não vai. Justamente, existe muito essa mitificação ainda no esporte, né? A exemplo disso foi, como a gente comentou mais agora há pouco, a Simone Biles, né? Querendo ou não, é uma das maiores estrelas, uma das maiores atletas na modalidade e passou por problemas pessoais, problemas psicológicos, na qual ela teve que se afastar do que ela mais ama fazer, praticar o esporte. E era a favorita? Favorita. E eu acho que ali ela deu uma resposta sensacional ao meio esportivo, porque tem muitos atletas que não estão bem e vão por pressões. É. E aí, poxa, a Tauana era a favorita, e a sua minha favorita ganha a medalha de ouro, não ganhou, foi muito mal na prova, mas muitas vezes é o extra-campo que está atrapalhando e a equipe não está observando isso. Sim, sim, e aí fica muito aquela questão daquele cabo de guerra, do um lado o atleta e do outro lado a comissão, né? E quem está do lado de fora não sabe muito bem o que acontece. E ainda tem a pressão dos patrocinadores. Exatamente. É, que envolve milhões. No futebol, como é que funciona hoje? Mesmo pela estrutura que nós temos em relação ao Tiradentes, tem essa pressão? Então, como que vocês costumam ter a cabeça no lugar, sendo que vocês são de fórum, é de Tocantins, é outra de Fortaleza. Eu vou responder essa. Essa questão, ela envolve principalmente o feminino, porque querendo ou não a gente já sabe de toda dificuldade que o feminino enfrenta. E a gente, juntamente com a nossa comissão, a gente procura manter aquele elo de estar resolvendo as coisas da melhor forma possível para que não prejudique dentro de campo. E é isso. Eu sou muito grata por estar no Tiradentes, porque querendo ou não é um grupo competente, de pessoas competentes que sabem bem o que fazem. E nos orientam para que a gente possa entrar dentro de campo e fazer o nosso melhor. Oi, Yasmin. Dá para dizer, sim, que o futebol feminino hoje, pela força que está ganhando, dá para dizer, né, pela nossa concorrente Rídeo, Globo e Televisão, está dando um espaço tremendo para o futebol feminino, com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, os mundiais. Está ganhando respeito da torcida masculina? Acabou aquela pressão boba que tinha dentro dos estádios? Ou você ainda percebe que ainda tem? Ainda tem um pouco. E o que é que falta para esse respeito realmente chegar de vez? Eu acho que não falta nada, né? Falta só um pouco de paciência da pessoa sentar de frente para a televisão, para o aparelho celular, que hoje é mais o celular, e se abrir, se expandir a mente para o mundo do que é o futebol feminino, porque querendo ou não é uma modalidade que está crescendo bastante. No Brasil a gente está numa crescente boa, fico muito feliz por isso. E é isso, gente, falta mais investimento, mais patrocínio e mais interesse do público em parar para poder assistir e acompanhar, porque querendo ou não é um esporte que a brilhanta. Querendo ou não, quem é que não vai querer assistir um jogo de futebol, uma boa partida, com boas jogadas e bons trilhos, o melhor de tudo? E grandes defesas também, né? Justamente. E gols. Eu acho muito mais que nós temos grandes goleiras no futebol mundial, tanto do Brasil como fora. Justamente. A exemplo da seleção brasileira agora, apesar de ter perdido por 2x0 para o Japão, mas o jogo anterior contra o próprio Japão... Virado ali 3x2. E jogão, golaço de falta, vamos parar para pensar. Na seleção masculina, há quanto tempo que não se faz um gol de falta? É, está com tempo mesmo, é verdade. Agora, qual é a força que vocês estão observando hoje? Cara, o futebol feminino está mudando. Nós estamos no caminho certo, dá para dizer assim? Faltam muita coisa, porém já estamos bem melhor do que estávamos antes. A visibilidade mudou? Mudou. Tem o que discutir. Agora é cebo nas canelas e trabalhar e mostrar o trabalho. É verdade. Agora disputando o Campeonato Piauí, esse futebol feminino tem uma partida amanhã importante contra a Liga São Joãoense, mesmo que a Liga São Joãoense não esteja tão bem na competição, mas para vocês passa a ser uma decisão para ir a outra decisão. Como é que está o Tiradentes? Estamos tranquilos até então. Apesar de a responsabilidade ser... Eu enxergo que a responsabilidade é total nossa, porém eu encaro como um jogo de tranquilidade pés no chão, porque nada está resolvido. Porém a gente vai entrar dentro de campo, vai fazer o nosso trabalho, que é o que a gente vem fazendo desde o último jogo, na qual nós disputamos. Procurar melhorar os erros para que não aconteçam novamente e encarar o São Joãoense de igual para igual. Porque não existe essa de inferior e superior. Futebol, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Agora ia entrar em campo às 16 horas. Nesse jogo desse dia, vai sim. Aí vem a palavra pressão. Pressão. Tem a pressão de ganhar a Liga São Joãoense, que entre descompromissada. Vocês vão ter essa pressão de vencer e depois encarar um adversário forte, que já passa a ser um clássico, né? Tiradentes, abelhas, rainhas. Como é que é? Encarar esse jogo e esse calor. Ainda bem que o tempo está legal nesse período. Está bom. Muito legal, né? Vai ser meio que difícil, né? Por causa do clima quente. Mas a gente está trabalhando, treinando e vamos fazer um bom jogo, se Deus quiser. Conseguir a vitória e ir para a final, né? Contra o abelhas. Se Deus quiser ganhar e ser campeão. E vamos aí. Beleza. Então, Ana, como é que você classifica hoje o campeonato Piauí? Está um nível técnico altíssimo ou está mais ou menos? Eu não vou dizer que é altíssimo, não. Mas estamos caminhando para que melhore bastante. Dá para melhorar muito mais, com certeza. Porém, o piauiense, se você for parar para analisar, a visibilidade dele é muito grande. Se você for pegar as transmissões que estão tendo, você vai ver a quantidade absurda de pessoas assistindo simultaneamente. Ah, é verdade. Então, querendo ou não, o campeonato piauiense, ele é, sim, uma janela. Ele é uma porta. Não é à toa que daqui de dentro do estado do Piauí, especificamente do Tiradentes, saíram grandes nomes hoje no cenário de futebol, né? Que temos a exemplo da Val, a nossa grande estrela Nenê, que hoje joga no Orlando Pride, e entre tantas outras. Isso é verdade. Galera, só lembrando que amanhã é um jogo entre Tiradentes e Liga São Joanense, às 16 horas, no Lindolfo Monteiro. Transmissão ao vivo aqui na TV Antares 12.1 e na TV Santos Piauí, com a narração dele de Jota Araújo, que daqui a pouquinho vai estar conosco debatendo o esporte futebol piauiense. Agora, um ponto que me chama a atenção, são as jovens que estão chegando, ganhando e pegando o seu espaço também no futebol feminino. Para vocês, é uma boa, poxa, eu achei legal porque está chegando novas meninas aí, novos jogadores e com talento. É verdade. A gente brinca bastante no decorrer dos treinos, né? Que hoje em dia, as novinhas, como a gente chama, não querem mais respeitar a gente que já está dentro da casa, né? Você tira, por exemplo, nos rachões, é de baixo, pescoço para baixo, é canela. E é isso. É, canela não. E eu fico feliz porque, querendo ou não, a gente, eu me sinto, pelo menos eu me sinto na obrigação de ser exemplo, de ser espelho, né? De estar ajudando quem está começando agora. Me sinto com essa responsabilidade. Acredito que as minhas companheiras também pensam da mesma forma. E é isso, essa integração das mais novas com as mais velhas faz toda, tem toda uma importância. Isso. E o que me chama a atenção, nós que cobrimos há muito tempo o futebol feminino, é o porte físico das atletas. Que eu acompanho desde o início, e tinha atletas de todos os jeitos. A gordinha, a magrinha, a altinha, a baixinha, não, hoje você vê um padrão realmente, não menosprezante, pelo amor de Deus, mas porque você vê que está realmente virando um negócio profissional. O interesse é outro, e eu espero que os patrocinadores cheguem também para dar o apoio ao futebol feminino do Piauí, que realmente precisa. Verdade, aproveitando o gancho, gente, para que vocês possam comparecer nos estádios, possam nos apoiar, vão lá, vejam o que dá para fazer. Querendo ou não, o futebol, ele é a janela. Entre em contato com o pessoal da nossa equipe, aproveita o espaço para colocar o patrocínio, que querendo ou não, 30 segundos de mídia é o suficiente para você alavancar o nome do seu negócio. É verdade, mostrar que a empresa está apoiando o futebol feminino, está apoiando o esporte Piauí em geral. Deixa eu agradecer a Yasmin, a Tauana, por participar do nosso programa aqui. Lembrando que as nossas câmeras e os nossos microfones estarão sempre à disposição de vocês, e boa sorte no jogo de amanhã. Obrigada.